Salve Terrarianos, aqui quem fala é o Terraplay trazendo mais vídeos pra vocês e dessa vez galera Estou trazendo uma notícia aqui sobre o Terraria Mobile 1.3 mano E bom, eu tava há uns dias sem entrar aqui no Twitter mano E quando eu entro no Twitter eu me deparo com isso velho Olha aqui, aqui é o Twitter oficial da Terraria Logic Vou traduzir aqui ó, vou tá lendo aqui pra vocês ó Terrarianos móveis, confira os acessórios informativos em ação neste buiú de pré-alpha E caso você tenha perdido as últimas notícias sobre o desenvolvimento do celular 1.3, aqui E eles deixaram essa screenshot, quer dizer que nós já estamos no pré-alpha do Terraria 1.3 Mobile Então a atualização já está muito perto de vir, muito perto mesmo Como vocês estão vendo, eles trabalharam muito na interface do Terraria Mobile pra estar parecendo totalmente o de PC velho Olha isso, os botão de jogador tá diferente ó Como vocês estão vendo tem uma opçãozinha aí, tipo de um, olha aí ó Bebvio que um buff, sei lá, de subir pra cima de uma vez Mano, tá com muita coisa velho Como vocês estão vendo aqui ó, o personagem tá usando um ioiô Tá com o mapa e tudo, os corações tudo bi direitinho, bi pequenininho As estrelas de mana do lado Se você reparar, aqueles buffs de lanterna de coração e da fogueira, né? Aqueles buffs de regeneração Junto com outros buffs, estão meio que visivelmente mais claro, tá entendendo? Se você reparar bem também ó No botão esquerdo aqui, tem um buff de usar a porção E outro de usar a porção também embaixo velho Mano, eu não tenho ideia do que pode ser esses dois botões aqui ó Esse daqui é bem provável que seja o Zoom E é isso mano, eles vão trazer mais notícias aqui no Twitter Então me segue lá mano, que eu vou tá retweetando e tudo Segue também o Twitter lá da Terraria Logic Pra quem não sabe aí, o Terraria há uns tempos desse Estava sendo desenvolvido pela PeopleWorks Studio E a PeopleWorks Studio passou o desenvolvimento do Terraria Mobile Pra DR Studios Eu entrei naquele link lá que a WeLogic deixou lá no Twitter Para você saber mais sobre o desenvolvimento mobile E em outras plataformas Bom mano, eu entrei lá no link lá E eu fui direto pro fórum do Terraria E lá no fórum mano, eu procurei lá sobre atualização mobile 1.3 mano Eu achei lá, eu copiei, fui lá no Google Tradutor Eu traduzi e vou tá lendo aqui pra vocês o que eles tão dizendo Sobre o desenvolvimento do Terraria 1.3 Mobile Todos os dias estamos fazendo excelentes progressos Para alcançar um lançamento global de 1.3 no celular Nós lemos os 1.3 comentários abrangendo a internet E agradecemos a paciência Durante nosso trabalho de desenvolvimento Tentamos dividir o jogo em certas áreas para focar e refinar Obtendo a base certa Antes de prosseguir, por exemplo, no último mês Nos concentrando na elaboração, no inventário e no equipamento Quer dizer que em dezembro ele estava focando no desenvolvimento Da interface inteira do Terraria 1.3 Mobile A equipe de desenvolvimento da DR Studios Que são todos grandes fãs do jogo Está animada com a forma como o jogo começa a sentir e a jogar Seu foco tem tentado fazer com que cada área do jogo se sinta confortável e natural Como viu aí, mano, a DR Studios está fazendo um grande trabalho E ela é uma grande fã do jogo Então pode esperar aí que aí venha uma grande atualização bem feita E como viu aí, ela caprichou perfeitamente na interface Acreditamos sinceramente que a comunidade do Terraria ficará entusiasmada Quando no futuro virem as melhorias feitas com 1.3 E estamos ansiosos para mostrar algumas delas no futuro Então Terrarianos, tenha calma que a atualização 1.3 não vai vir de imediato Nós estamos no dia 1º de fevereiro No caso, dia 31 estou gravando esse vídeo Então eu vou estar postando esse vídeo dia 1º de fevereiro Eu acho que esse mês de fevereiro vai ser todo de notícias sobre o Terraria Mobile Já que a DR Studios disse que no último mês ele estava desenvolvendo a interface inteira do Terraria Mobile 1.3 Então só agora eles estão desenvolvendo a história do jogo em si Estão, entre aspas, recriando tudo do começo E é isso Terrarianos, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Espero que vocês tenham... Confia na DR Studios que ela está fazendo um bom trabalho Vou deixar o Twitter aí do Terraria Oficial e da DR Studios Inclusive o meu aí na descrição do vídeo Então é isso Terrarianos, espero que vocês tenham curtido aí Se curtiu já sabe, deixa seu like aí Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho Compartilhe o vídeo para qualquer amigo seu E para qualquer rede social sua Tamo junto aí, valeu, falows e foi Um beijo na budinha I've been in a run To go for the sun Put my gun Put my black gold gums Not no fun Not no fun Blood run Marathons down my chest